Olá, seja todos bem-vindos! Quer saber das lives que vai rolar aqui no YouTube esta semana? Assiste esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives que vai rolar aqui no YouTube do dia 26 a 29 de novembro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos aqui no YouTube esta semana. Deixa aí nos comentários se você chegou agora e ainda não é inscrito. Já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives desta semana que vai rolar aqui no YouTube e também final de semana. Confira dia 26, dia 26 do 11. Teremos a live Black Friday. Black Friday Magalu contará com Anitta. Também os Barões da Pisadinha, Zé Neto e Cristiano, Dilcinho, Luciano Huck e também muito mais. Essa é a live do dia 26 do 11 às 22 horas e 30 aqui no YouTube e também em outras plataformas. E aí você vai perder essa live. Também teremos neste dia 26 a live de Fernando e Sorocaba. Fernando e Sorocaba às 21 horas. Confira dia 27 do 11. Dia 27 do 11 na sexta-feira. Deixe nos comentários qual a melhor live. Nesta sexta-feira dia 27 do 11 às 19 horas. Simone e Simaria e Luan Santana. A live show com Simone e Simaria e Luan Santana. Também teremos nesta sexta-feira. Jorge Henrique e Rodrigo. Israel e Rodolfo às 20 horas. A live com os compadre. Confira dia 28. O sábado 28 do 11. Teremos a live com Mato Grosso e Matias. Cleiton Romário. Jean e Giovanni às 16 horas. Também aqui no YouTube. Confira a próxima live deste sábado. Teremos a live Vila Mix. Próximo número 1 Vila Mix com César Menotti e Fabiano às 20 horas. Também aqui no YouTube. Confira as lives do dia 29 do 11 no domingo. Teremos a live com Rick e Renne. Rick e Renne às 16 horas neste domingo. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Comente com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Essas são as principais lives desta semana e fim de semana. Se inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. E ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Seja todos bem-vindos e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto